Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueçam também do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Hoje eu vou passar pra você uma poderosa oração pra você dominar o seu amor, amarrar o seu amor, prender de vez por todas. Mesmo que ele já, vocês estão separado, ou ele já esteja com outra mulher, não desanime, faça essa oração, essa reza forte, antiga, poderosa. Você vai fazer com fé e pensamento positivo, da forma que eu te ensino, que você com essa oração, dentro da tua fé, você vai conseguir amarrar, dominar, prender definitivamente a pessoa que você ama. Seja o seu amado, seja a sua amada. Significa que o homem pode fazer pra mulher amada, a mulher pode fazer pro seu amado, o homossexual também pode fazer pro seu parceiro, companheiro, seu amor. Todos podem fazer. Faça 13 dias seguidos, 3 vezes por dia, tá bom, meu bem? Antes de passar a oração pra você, quero pedir os meus amados e queridos inscritos e seguidores, que façam uma visita no nosso novo canal Tudo É Feto, Tudo É Crença, com Ivete Freitas. Assim você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão, e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Também respondo a todos que desejam saber qual é as correntes que eu trabalho, se é umbanda, candomblé ou quimbanda. Meu bem, faz 44 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de umbanda, se necessário, nos fundamentos de quimbanda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida, e deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Vamos à oração do Cordeiro Manso, pra você amarrar, dominar e prender definitivamente a pessoa amada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te conjuro, fulano de tal, em nome de Jesus, Maria e José. Com este conjuro, te conjuro, te conjuro, para que venha a mim como um cordeiro manso, cheio de amor e atração. Trago-o a mim, criatura de Deus, para que somente pense em mim e o traga cheio de amor por mim. Eu te conjuro, eu te conjuro, fulano de tal, em nome do Espírito do domínio. Te conjuro, em seus cinco sentidos, seu juízo, seu pensamento, a tua vontade. Faça com que fulano de tal seja dominado, no presente e no futuro. Que quando ele enxergue, me veja. Que quando ele ouça, escuta somente a minha voz. Que quando ele enxergue, somente veja a mim. Que quando ele toque, toque o meu corpo. Que quando ele suspire, suspire de amor por mim. Assim, seus cinco sentidos estarão amarrados por mim. A mim, em com o mesmo pensamento, por Deus e pela natureza, pela força da Santíssima Trindade, Jesus, Maria e José. Assim eu creio, assim eu quero, pela força do amor, pela força do desejo, pela força da razão. Decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.